Eu vou votar por favor de vocês 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 Quem são os colegas agentes? Não, senhor Nós somos todos nós Você vai ser de cara do Rio Eu tenho aqui ó Todo mundo tá te xingando no Rio Todo servidor por educar tá te xingando no Rio Torça pra todo cara do carro Eu, 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 os primeiros Eu quero votar por favor Então eu quero votar por favor Vai pegar aí